Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Dorival Caimio, baiano, nascido em Salvador, Bahia, a 30 de abril de 1914. Você pegava, ouvia uma música dele, era muito bonito, muito tocante. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Ele é de uma simplicidade irritantemente genial. A impressão é que ele inventou a Bahia. Quando ele morreu, eu fiquei com medo que a Bahia sumisse. O samba da minha terra deixa gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Caimio é a mãe da bossa nova. Tinha essa história de todo mundo que era o pai da bossa nova. Tem vários pais da bossa nova, mas a bossa nova não tem mãe. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Caimio tinha isso, escutava a voz do tempo agir mais através do próprio tempo, dos desígnios do próprio tempo, com seus caprichos. Pedro vivia da pesca, saia no barco. Seis horas da tarde, sol vinha na hora do sol raiar. A música dele tem esse visual. É tudo na observação e na sonoridade também. Os sons do mar, né? Marina, morena, Marina, você se pintou. Se cantava Caimio, nos colégios aprendia-se Caimio. Mesmo porque ele falava muito da coisa baiana, da natureza baiana, da comida baiana. Eu gostaria de ter sido amada por Dorival Caimio. E acho que com isso eu não tenho que dizer mais nada como mulher. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. E se escutasse hoje e não sou frita, eu...